E aí, meu querido, na paz, mano, você não precisa ficar com medo, tá ligado? Ah, velho, ô, mano, eu não gosto de vir nesse lugar, velho, cara, hoje tá na data, velho, putz, grila, mano, terrorista, ô, terrorista, ah, mano, eu não, velho, para de fazer isso, mano, eu tô morrendo de medo aqui, velho, quando eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês, galera, quem acompanhou o meu canal, que ele tava perto, ele tá alimentando a massa, igual ele, ele tá dando vida para a máscara, velho. Vai, 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 sai, sai, vai, sai, vai, 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 sai, e aí, galera, ó, mano, eu vou dar início aqui, ó, a mais um vídeo e assim, mano, Vocês sabem que O Julio me chamou pra um tratado de paz Certo? Então, se o cara quer um tratado de paz Ele tem que andar com o cara, né, mano? Tem que fazer as paradas que o cara faz Tá no mesmo lugar que o cara tá Tá com os mesmos círculos de amizade Assim, mano Vocês estão ligados que eu tô levando assim uns atrasos aí, né, mano? E o que eu vou fazer, cara? Eu preciso, eu pretendo E eu vou fazer Um ritual, mano Com essa máscara aqui, ó Eu vou fortalecer ela Eu vou blindar ela Eu vou forjar ela, mano E vai ser hoje O Julio não sabe, mano Mas eu vou Eu vou levar ele junto comigo, mano Assim, ó Ele é um cara bom Extremamente bom Um cara é espetacular, mano Ele realmente é um amor em pessoa, velho Então, assim, cara Ele realmente não sabe Eu não vou sacrificar Ele ou nada dele Neste Ritual É O bagulho realmente é Pra fortalecer O poder Da máscara Certo, galera? Então, é isso que eu vou fazer, mano Eu vou chegar aqui, ó Já tô pertinho na casa dele É só eu dobrar aqui Que ele já tá ali Olha aqui, ó Vocês podem ver ali, ó É só colar ali Vou até chegar lá já, mano Porque ele vai ficar esperando Na frente ali Então, vamos colar lá Ó, tá ali Sentadinho ali, ó Olha, ó Como ele é bonzinho, ó Galera, ó Curtindo os cachorrinhos ali, ó Fala, meu querido E aí, fera E aí, meu querido Na paz, mano Só brincando com os doguinhos? Só que boa, tá Só brincando, Né Os cachorrinhos são da hora, né, mano São, são meus vizinhos, mano Vamos bater uns petibuzão grandão ali, mano É, aquele ali é mais carado Ele é um velhão, mano Então, é o tiozão, né O bichão, né É, esse aquele ali é o que cuida da rua, hein, mano É, esse aquele ali é o que cuida da rua, hein, mano É, dá uma hora Ah, mano, tava demorou, hein, mano Acho que tava Assim, mano Eu vou fazer um vídeo, tá ligado? Aham, vai filmar hoje? Ah, queria que eu filmasse pra mim, né Ah, eu filmo, Betinho, mano Eu filmo, pô Agora eu tô de boa Só que precisa ser nesse aqui? Hã? Precisa ser nesse aqui, você vai? Não, não Ó, legal, top E quer que eu segure pra ti? Aqui Será que precisa? Pô, eu montei Eu tô Claro, mano Acho que, né, tamo junto, pô Agora que você tá de boa Meu, cara Pode não meter macha, vi Vamos gravar Mano, assim, ó Eu vou Vamos no quê? No parque? Vamos a um parque, mano No parquinho? Ah, sei lá, mano Dá um rolezão da hora Vamos num parquinho de adulto, né, mano Parquinho de adulto? É, parquinho de adulto Eu vou assim, ó, Júnior Eu vou Caralho, mano Eu tô muito contente na avulta amizade, mano Mas da hora, mano Tô muito contente mesmo, nossa Não sei se eu tô dando certo Não, não, pode entrar Pode ir, pode ir, pode ir Aham, pode ir Ah, isso, eu tô no meio da rua, mano Aham, pode ir Júnior Oi, pode falar, mano Pode falar Eu vou Cara, acho que assim, ó Como a gente é amigo, né, mano Ah Eu posso abrir o jogo contigo E trocar uma ideia contigo assim Sim, sempre, mano Véi, eu preciso Eu quero O quê, mano? Eu vou Cara, eu preciso fazer um O quê, mano? Pô, mano Tipo Cara, não sei se tu vai compreender Eu vou entender, mano Ok, vamos pra direita, mano Pra direita Pra esquerda, mano Esquerda? É Pode ir, mano Você? Esquerda? Por quê, mano? Assim, Júnior, eu preciso muito Ah Entrar nesse local aqui, ó Ah, mano Não, ali não, mano Falei pra ti que eu não vou mais ali Não, mas ali, tipo Cara, é de boa Hã? É por isso que eu preciso de você Não, não Vossa reta Aqui, irmão? Assim, ó Eu não vou fazer nem o mal pra ti Ah Porque assim, ó Como a gente é hoje Nós somos amigos Eu não tenho como fazer mal pra você, tá ligado? Sim, aham Muito obrigado Mas eu vou Olha aqui, ó Não, mano Eu não vou ficar aqui, não, mano Aqui? De boa, de boa Ah, não, não Passa reto, passa reto, mano Vamos fazer outra coisa Não, eu Ah, terrorista Ah, não acredito, mano Você tá voltando nesse lugar, mano Eu preciso Pô, mano Você não precisa disso, velho Eu não Mas a máscara eu preciso, velho Mano Eu já falei pra ti, velho Já falei pra ti Tu não precisa dessas coisas mais, velho Consegue ser ele? Consigo Pá, mano Eu não quero ficar aqui, mano Mano Deixa eu só abrir a porta aqui Diga uma coisa Será que precisa baixar a máscara A câmera pra alguma coisa? Será que precisa baixar a câmera pra alguma coisa? Ou tu vai filmar assim mesmo? Não, eu filmo assim mesmo Pode ser? Aham, pra ti Ah, filma, mano Tem que estar nesse aqui Aham Viu, não Você não precisa ficar com medo, tá ligado? Ah, velho Ô, mano Eu não gosto de vir nesse lugar, velho Mas é tranquilo, cara Tranquilão Hã? Tranquilão Só fica tranquilo O que que tu tá fazendo, cara? Ah, eu não acredito, velho Só me segue Pode ir Ah, mano Eu já falei, Petinho Eu não quero fazer parte dessas coisas, cara Não quero mesmo, mano Cara, hoje tá na data, velho Putz, grila, mano Você sabe o que eu vou fazer, né, Bruno? Caraca, velho Eu não sou a favor, mano Mas eu vou estar aqui, mano Você sabe o que eu vou fazer, né? Nossa, galera Ô, mano Você tem certeza, velho Que você quer isso? Eu preciso, cara Eu preciso Eu realmente Eu preciso Porra, mano Agora que eu tô Tipo, que eu tô querendo voltar Uma amizade legal contigo, velho Não deixa esse bagulho Dominar o teu corpo, mano Não deixa, velho Cara Tá na hora, mano Tá na hora Junior Me acompanha? Ah, mano Eu vou ficar aqui, mano Mas não sou Eu sou contra isso, mano Eu sou contra isso, mano Vamos ver esse lado Nossa, galera Pô, velho Vocês estão vendo aí, né, galera Que eu tô tentando o máximo O máximo O máximo A não acontecer o negócio, velho Cara, você realmente Você quer filmar isso, mano? Eu preciso, cara Se você não quiser filmar A gente não quiser comparecer Se você não quiser filmar Não quiser ficar perto Aí, mano Pode ir Eu te entendo Cara Eu não sei, velho Eu não quero Eu não quero fazer par disso Não, mano Velho Mano, você dá tempo De sair fora, mano Não deixa isso Dominar o teu corpo, velho Mano, velho Cara, velho Eu não queria estar aqui, mano Tem que entender, gente Tem que entender Pô, mano Pô, tu tem a chance, velho Mano, tu tem a chance De não fazer isso, velho Tu tem a chance, cara Não faz isso, meu Caramba A galera tudo vai ver, mano O teu ritual, mano A galera tudo vai ver O teu ritual, mano Meu Deus, mano Isso é muito macabro, velho Em cima De um túmulo, mano Olha isso Eu sabia que você estava Na data de fazer o ritual, mano Eu sabia Todo momento eu sabia, mano Terrorista Me responde Me responde, velho Olha como é que você está, mano Eu falei que eu não falo dessas coisas Rasa, velho Me responde, mano Rasa, galera Olha como é que ele fica, velho Olha como é que ele fica Pelo amor de Deus, mano Olha só isso Aff, velho Terrorista Acorda, mano Sai dessa Terrorista Ô, terrorista Ah, mano Eu não quero, velho Para de fazer isso, mano Eu estou morrendo de medo aqui, velho Nossa, mano O cara está sendo possuído, velho Nossa, velho Para que fazer isso, mano Mano, vamos fazer coisa legal Para os inscritos, velho A galera não quer ver você assim, mano A minha missão, mano É te trazer para o bem, velho A minha missão é te trazer para o bem E não deixar você fazer isso, velho Galera, eu não consigo chegar muito perto dele, mano Parece que tem uma força Que eu não consigo Mano, olha como é que está a cara dele, velho Cara, esse não é o terrorista que eu conheço, mano Esse eu tenho Sai, mano Eu não vou sair de perto, não Seu demônio De máscara Essa máscara aqui é um demônio, velho Eu como Nossa, velho A minha vontade é de Regaçar com essa máscara, mano Mas eu não estou sem força, galera Nossa, parece que Olha Que isso, velho Está comendo terra, mano Está comendo terra de cemiteiro, velho Ô, meu mano Eu vou embora daqui, mano Tu está comendo terra de cemiteiro, seu louco E não, velho Não deixa ela te possuir, Gladysson Não deixa ela se transformar no terrorista, velho Por favor, mano Nossa, mano Cara, cadê, mano Alguém podia estar aqui para me ajudar, velho Eu sozinho sou incapaz, mano Olha o que você está fazendo Mano, putz, grila, velho Para, mano Para, mano Para de fazer isso Olha, galera Quando eu falei para vocês Lembra que eu falei para vocês, galera Quem acompanhou o meu canal Ele estava perto Ele está alimentando a máscara, velho Mano do céu, mano Agora vai vir pior ainda, mano Agora no começo Para com isso, mano Por favor, para com isso, mano Para, velho Nossa, mano Cara, a galera vai ficar com muito medo de ti, velho Mano, seus inscritos, mano Que te amam, mano Olha isso A galera vai ficar com muito medo, mano Com muito medo mesmo, mano Olha o que você está fazendo, velho Olha o que você está fazendo Pelo amor de Deus, mano Nossa, velho Eu não podia fazer isso, mano Nossa, velho Até eu estou cabreiro Cara, mano Olha o que você está fazendo, velho Olha o que você está fazendo Ah, mano Eu não vou compactuar com isso, mano Mano, eu vou deixar aqui, velho Vou falar bem real para ti, mano Eu vou deixar aqui o teu celular aqui, mano Eu vou sair fora, mano Eu vou sair fora Eu não quero, mano Eu não quero fazer parte disso, mano Eu não quero mesmo Mano Eu estou saindo fora Valeu Caralho Apareceu aqui Não, 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 não Não, 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 não Eu vou, eu vou ficar aqui Essa puta, mano Não faz isso, mano Não faz Não faz É por causa da máscara, mano Não, cara, não É por causa da máscara Arranca a máscara dele, velho Arranca a máscara, Júlio Não consegue, velho Não consegue, velho Tu quebrou a máscara do cara, velho Fazer, Júlio Fazer, vai Sai, 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 mano Sai que eu vou baixar muito Vamo, vamo Ai, sai, sai, sai Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.